Olá, você sabe fazer uma boa introdução para a redação do Enem? Não? Então fica aí que a gente vai te contar tudinho. Olá, gente! Eu sou a Vanessa, coordenadora e professora de redação do Poliedro. E nessa série de vídeos, nós vamos te explicar, tintim por tintim, como fazer uma boa redação para a prova do Enem. A gente vai começar aqui hoje falando um pouquinho sobre a introdução. Você sabe como começar a redação? Você sabe como elaborar o primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução? Então se liga que aqui você vai ter dicas muito preciosas para a sua boa redação na prova do Enem. O Enem é uma prova que solicita o texto dissertativo argumentativo. Nessa proposta, o candidato precisa desenvolver uma redação argumentativa. Para desenvolver essa redação argumentativa, é apresentado um tema, são apresentados textos da coletânea. E a partir desses textos da coletânea, então, você deve argumentar em defesa de um ponto de vista. Ponto de vista este que precisa ficar muito claro, inclusive desde a introdução, que é o que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E ao longo da sua redação, essa argumentação deve servir para a sustentação de uma proposta de intervenção. Já ouviu falar sobre a proposta de intervenção? Então confira também, porque na nossa série de vídeos a gente também vai falar sobre ela. Por hoje, a gente vai recortar um pouquinho essa conversa. A gente vai olhar para o primeiro parágrafo. Como faz essa apresentação do tema? Como que a gente consegue apresentar esse ponto de vista? Como que a gente pode aprender a chamá-lo de tese? Então se liga que agora a gente vai focar um pouquinho mais sobre essa estrutura composicional da introdução na redação do Enem. Não só na introdução, mas em toda a redação do Enem, você será avaliado em cinco competências. Atenção a isso, porque isso é bem importante. A primeira competência vai avaliar o seu domínio da norma culta da língua portuguesa. Então quer dizer, se você sabe usar bem aqueles acentos, a pontuação, se a concordância está correta, língua portuguesa em geral é a competência 1. Na competência 2, que é a competência mais recheada de subcritérios, você vai ser avaliado quanto a abordagem do tema, quanto ao uso de repertório, atenção também, essa palavra vai ser importante nesse vídeo, e também quanto ao desenvolvimento desse texto dissertativo-argumentativo, que tem algumas características, a começar por esse parágrafo de introdução que é super importante. Competência 3, vai avaliar a articulação entre as ideias, que é o que a gente chama de coerência textual. Competência 4, vai avaliar como você articula as palavras e as partes dentro do seu texto, que é o que a gente chama de coesão textual. E a competência 5, vai avaliar com que qualidade você apresenta essa proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos. Então vamos lá para a nossa parte do vídeo de hoje, que é a introdução. Para fazer uma boa introdução, você precisa ter em mente que tem três passinhos aí, tem um passo a passo dividido em três partes. A primeira parte, é preciso que você contextualize bem o tema a partir de um repertório sociocultural, pertinente, legitimado, produtivo. E esse repertório sociocultural vai ser necessário para que você construa uma ponte entre o repertório mencionado e o tema que foi apresentado pela prova de redação do Enem. Na sequência, essa ponte para o tema vai permitir que você, de forma bastante coerente, explicite qual é o ponto de vista que você vai defender na sua redação, que é o que a gente vai chamar de tese. Essa tese vai conter, na verdade, um resuminho bem embolado dos principais argumentos que você vai desenvolver ao longo da sua redação. Acho que deve parecer um pouco complicado, né? Mas fica tranquilo, porque a gente vai esmiuçar aqui alguns pontos que podem ser bem importantes para você desenvolver essa boa introdução. Para começo de conversa, o que é essa questão do repertório para contextualizar o tema? Bom, a ideia básica é que você utilize alguma informação que você traga do seu repertório de conhecimentos, ou seja, não estavam na coletânea de textos que foi oferecida ali na prova para você. Você traz essa informação que vem do seu repertório para conseguir apontar para a importância, para a relevância, para a atualidade daquele tema que você está discutindo. Uma possibilidade, por exemplo, é utilizar pensadores, como, por exemplo, o Bill Churran. Esse livrinho que pequenininho só tem de tamanho, na verdade, mas ele é denso, gigante em conteúdo, pertinência. Bill Churran, em Sociedade do Cansaço, traz para a gente algumas reflexões muito importantes para a contemporaneidade. Como, por exemplo, a ideia de que a nossa sensação coletiva, compartilhada de cansaço, na verdade, é um sintoma de uma sociedade que, mal formada, que reproduza alguns hábitos que são tóxicos, tanto nas relações interpessoais, quanto também nas relações profissionais, relações do trabalho. Então, olha só que interessante, em algum eixo temático relacionado à saúde, relacionado aos relacionamentos, na sociedade contemporânea, ao trabalho, inclusive todos os eixos críticos no eixo trabalho, nesse contexto você pode trazer alguma menção ao Bill Churran e à Sociedade do Cansaço, que é a sua obra, para que com isso você consiga dizer, a partir das ideias do Bill Churran, o que pode ser dito sobre a sociedade contemporânea. Bom, gente, é sempre bom lembrar que quando a gente faz síntese de ideias de grandes pensadores, como é esse o caso, a gente precisa garantir que haja palavras-chave que estejam explicitamente mencionadas no nosso texto e que também tenham conexão coerente com a frase temática que vai ser trabalhada por você na sua redação. Vamos ver só um exemplo? Então, um exemplo de frase. A partir do conceito Sociedade do Cansaço, o filósofo Bill Churran avalia que, devido à cobrança constante por produtividade no mundo atual, os indivíduos estão cada vez mais exaustos. Pegou? Bom, então, a partir disso, você conseguiu ter uma noção do que significa contextualizar um tema a partir de um repertório sociocultural. Neste caso, nós utilizamos um pensador, um grande pensador influente na atualidade. Mas você poderia ter utilizado também filmes aos quais você teve acesso recentemente, você poderia ter mencionado livros de ficção, poderia ter mencionado alguma situação, algum caso notório, muito conhecido na sociedade brasileira. Então, são várias as possibilidades, aqui é só uma delas exemplificada. Bom, gente, então agora a gente vai falar sobre a segunda parte. Já chegamos aí na contextualização, o tema já está quase quentinho, agora é o momento de fazer a ponte para o tema. Então, Bill Churran não fala explicitamente sobre o tema, caso o tema tenha sido, por exemplo, saúde mental e mercado de trabalho no Brasil. Já pensou que tema bacana? Super possível para uma prova como a prova do Enem. Legal, então o que a gente precisa fazer a partir disso? Aponte para o tema. Bill Churran não estava pensando sobre o contexto brasileiro especificamente? Não estava pensando sobre o mercado de trabalho no Brasil? Então, é você quem deve estabelecer essas relações. O que, a partir do pensamento de Bill Churran, pode ser levado para a compreensão da temática específica que está sendo solicitada para você? Nesse caso, o que você vai precisar fazer é dizer, a partir de Bill Churran, quais reflexões são necessárias ou são possíveis de serem elaboradas. Quer ver só um exemplo disso? Então, olha só. Esse problema, analisado pelo filósofo, tem relação direta com o cenário brasileiro, uma vez que os trabalhadores sofrem para preservar sua saúde mental frente às demandas do mercado de trabalho. A gente está quase chegando ao final. Então, nós passamos pelos dois pontos importantes dessa introdução. Então, a contextualização com o uso de repertório aponte para o tema e agora falta a tese, a famigerada tese. Tese nada mais é do que um ponto de vista crítico defendido por você na sua redação a respeito do tema que está sendo solicitado. A ideia do ponto de vista crítico significa como somos capazes de analisar e avaliar criticamente a situação que está sendo posta em discussão. Então, saúde, mercado de trabalho, nossa, o que será que pode ser dito a respeito de mercado de trabalho e como o mercado de trabalho afeta a saúde dos trabalhadores no Brasil no contexto contemporâneo. Basicamente, você deve ter a ajuda da coletânea para suscitar essas reflexões. Com essa ajuda da coletânea, você formula um posicionamento crítico. A partir disso, seleciona argumentos, argumentos esses que podem ser resumidos na sua tese. A tese, então, vai ser um resumo dos principais argumentos que você vai usar para desenvolver aí a sua reflexão, para sustentar o seu ponto de vista ao longo da redação. Então, como procurar por uma tese que tenha um bom potencial argumentativo? Aqui vão algumas dicas. Existem dois caminhos para que você estruture uma boa tese. O primeiro caminho, depois de levantar possíveis argumentos na sua redação, você deve ter conseguido compreender por que aquele problema acontece, quais são, então, as causas daquele problema. A saúde dos trabalhadores está sendo comprometida pelo excesso de trabalho, por exemplo? Ah, por que isso está acontecendo? Essas são as causas. Você seleciona duas causas para esse problema que está sendo discutido. Essa seleção de duas causas, causa 1 e causa 2, é o que pode fazer com que você consiga explicar melhor o tema que está sendo discutido. Esse já é o primeiro caminho de uma tese, o resumo das duas causas que ajudam a explicar melhor o tema em questão. Na segunda possibilidade, a gente seleciona uma causa e uma consequência. Já pensou na ideia de consequência? Bom, você deve saber os motivos pelos quais sofremos, a saúde está frágil e fragilizada no contexto do mercado de trabalho contemporâneo. Então, quais efeitos disso? Existe o comprometimento direto da saúde desse trabalhador, mas e a médio e longo prazo? A coletânea certamente deve te ajudar a ter algumas dessas ideias. Então, selecione uma ou algumas dessas consequências e organize uma tese que seja um resumo de uma causa maior desse problema que está sendo discutido e sua respectiva consequência. Assim, você tem um segundo caminho de possível tese para a redação do Enem. Pensa só comigo. Se você escolheu o segundo caminho, escolheu uma causa e a consequência para trabalhar, basicamente o que você vai precisar afirmar ao final da sua introdução é que, devido a uma causa, um, aquele tema ganha importância, ganha relevância, se torna bastante importante no nosso contexto brasileiro e isso, por sua vez, remete a consequências para o indivíduo ou para toda a sociedade. Essa estruturinha básica é a estrutura de uma tese Enem. Veja só o exemplo que a gente vai colocar para você aí na tela. Seguindo esse exemplinho, a tese poderia ser isso acontece devido ao sistema capitalista que faz do mercado profissional um espaço tóxico. Por conseguinte, o estado psíquico dos trabalhadores é fragilizado e a sua produtividade cai. Viu como fazer uma introdução para o Enem é mais simples do que parece? Com essas dicas, você deve ter conseguido estruturar bem o caminho para uma boa introdução na redação do Enem. Mas não pare por aí. Nos próximos vídeos, a gente vai te dar também dicas muito preciosas sobre como desenvolver essa argumentação, quais são exatamente essas causas, até onde você deve chegar para explicar direitinho essas causas a partir do seu viés crítico, do seu viés argumentativo. A gente também vai te dar dicas legais de como chegar no final dessa redação apresentando uma proposta de intervenção. Então, segue o roteiro de estudos que a gente está sugerindo e bons estudos para você que vai prestar a prova do Enem.